Vídeos feitos por passageiros mostram quando o homem precisou ser contido à força. Segura ele. Olha aí, gente. Olha aí, hoje, dia 5 de novembro, colocando a população em risco. O passageiro teria tido um surto e tentou abrir a porta de emergência da aeronave em pleno voo. Um advogado goiano que estava no avião conta que ao perceber o perigo, chegou a entrar em luta corporal com o homem, que estava bastante agitado e agressivo. Infelizmente, eu tive que entrar em luta corporal com ele. A minha esposa é grávida, começou ali a desesperar, todo mundo dentro do voo a desesperar. Mais três companheiros começaram a segurar, a gente imobilizamos ele e ele muito arrediu. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu imobilizá-lo e a gente conseguiu fazer um pouso aqui de emergência no Panamá. O casal de Goiânia embarcou em um voo da Copa Airlines, que saiu de Brasília com o destino ao Orlando, nos Estados Unidos. A gente não tem conhecimento se ele deu um ataque, se ele deu um surto. Ele passou por nós, a gente era da última poltrona ali. Ele tinha conhecimento que abaixo de 10 mil pés, a porta do avião, ela abriria. Em nota, a Copa Airlines confirmou que um passageiro tentou abrir uma das portas da aeronave durante a fase de pouso. A tripulação teria agido rapidamente e, com a ajuda de alguns passageiros, aplicou os protocolos de segurança necessários para contornar a situação até o pouso no Panamá. Depois da chegada no aeroporto do Panamá, uma equipe de segurança nacional entrou na aeronave e fez a retirada do passageiro que foi levado às autoridades judiciais. O advogado especialista em aviação diz que dificilmente alguém conseguiria abrir a porta de um avião pressurizado. E explica que as companhias aéreas preparam a tripulação para situações semelhantes que devem ser contidas rapidamente. Quem tem que tomar as atitudes para conter a violência são os tripulantes. No caso, no Brasil, tripulantes são todas as pessoas que exercem a função a bordo. Por exemplo, tanto os pilotos como os comissários. Os comissários são as pessoas que têm pela responsabilidade a higiene, a segurança e a disciplina a bordo. É dever dos comissários conter uma ameaça.